Jogaram gás lacrimogêneo aqui agora As árvores estão sendo cortadas de madrugada Eu não vou entrar não amigo, vou filmar daqui de fora As árvores estão sendo cortadas de madrugada Bomba lacrimogênea, bomba de efeito moral A tropa está avançando Bomba de gás, bomba de efeito moral As árvores estão sendo cortadas de madrugada Bala de borracha Bala de borracha Muito gás no ambiente As árvores estão sendo cortadas de madrugada O deputado do vereador João Alfredo está sendo agredido verbalmente Arma de choque ameaçando as pessoas Arma de choque está me ameaçando com a arma de choque? Hein? Está me ameaçando com a arma de choque? É a arma de choque que está me ameaçando, é? Vai ameaçar com a arma de choque? Como é o nome do soldado que me ameaçou com a arma de choque? Como é o nome do soldado que me ameaçou com a arma de choque? Que apontou a arma de choque? Como é o nome dele? Como é o nome dele? O policial com o telha na mão Parece que está sem identificação Tem identificação, policial? Tem identificação, policial? Então, sem identificação Você está ameaçando o policial? O policial está sem identificação Ele está cobrando uma coisa como cidadão Identificação do policial Isso é constitucional Isso é a lei Existe lei? Existe lei? Não existe só polícia não Existe lei? A polícia é para cumprir a lei? Vai É para nos defender Nós temos o direito Nós temos o direito de nos defender Você é covarde, rapaz Sou mulher Não, não, não Carro de pimenta, que graça Como é o seu nome, policial Como é o seu nome, policial Que jogou a garro de pimenta de graça Como é o seu nome, policial Vira o rosto Vira o rosto, policial Foi você que jogou a garro de pimenta de graça O cara não estava de nada, rapaz Comparte O que é isso, o que é isso Por que vocês estão fazendo isso com o rapaz Coisa absurda Ele não fez nada Ele não fez nada Rapaz, rapaz, rapaz Ele não fez nada Ele não fez nada Ele não fez nada Calma, calma Nós somos imprensa, policial Nós somos imprensa, policial Policial que não tem identificação Não, não é confiável! Obrigado!